Olá, meus amores, tudo bem? Vamos para mais um vídeo da semana, hoje na disciplina de português, no seu livro didático, na página 16. Nas atividades anteriores, nós aprendemos um pouquinho mais de receita, não é? Aprendemos sobre suco de manga, aprendemos sobre bolinho de amor. Que tal agora você montar uma receita? Então, vamos lá? Para isso, o que vocês irão fazer? Agora é a sua vez de montar uma receita. Para isso, escreva abaixo das imagens o nome de cada ingrediente e a quantidade necessária. Então, aqui estão os ingredientes e a sua quantidade para cada ingrediente. Então, vocês deverão escrever qual é o ingrediente e quanto de ingrediente que eu tenho que utilizar para realizar essa receita. Beleza? Então, vamos lá. Primeiro, 1 xícara de óleo. Então, vocês irão escrever 1 xícara de óleo. 2 xícaras de açúcar, 3 xícaras de trigo, 3 cenouras, 3 ovos e 1 colher de fermento. E aí, qual receita? Do que será essa receita, galerinha? Será que vocês já descobriram o que faremos com esses ingredientes? Se vocês quiserem testar essa receita, eu tenho certeza que vocês irão gostar, hein? Então, agora, já que vocês já escreveram, vamos agora dar um título a essa receita? Lá no número 2, observando os ingredientes. Quais foram os ingredientes que nós usamos? Que título você pode dar, pode ter, que título pode ter essa receita? Quem aí falou bolo de cenoura acertou. E aí, quem gosta de bolo de cenoura? É uma delícia, não é mesmo? Então, se você quiser fazer com sua mãe essa receita, faça aí e fale para prof lá na nossa videoconferência se deu certo ou não. Mas eu tenho certeza que vai dar muito certo e vai ser super gostoso. Eu gosto muito de bolo de cenoura, hein? E vocês? Então, faça com bastante capricho, com bastante atenção. E aí, faça esse bolo que vai ficar uma delícia. Número 3. No material de apoio, você encontra o passo a passo para o preparo da receita. Vocês irão destacar os tópicos e, de acordo com as ilustrações, colhe-os na ordem em que devem ser realizadas as ações. Lembre-se de escrever um título para a receita e copiar a lista de ingredientes. Então, olha só. Aqui no material de apoio, vocês irão destacar esta página. Perceberam que aqui tem um modo de preparo? E aqui tem como fazer, ó. Leve ao forno médio, já aquecido por 35 minutos. Unte uma assadeira, rasa com óleo e jogue um pouco de farinha. Despeje a massa na forma. Junte o ingrediente por vez no liquidificador. Por último, coloque a farinha e o fermento e bata bem. Estão fora de ordem, não é mesmo? Vocês irão colocar na ordem correta aqui e, em seguida, vocês irão escrever os ingredientes que vocês utilizaram para fazer esta receita. E aí, o título que você deu no seu livro didático, você vai colocar aqui. Beleza? Fez com bastante atenção, com bastante capricho, vai voltar aqui no seu livro didático, ó. E vai responder as perguntas. Por fim, leia a receita que você escreveu. Depois de fazer a revisão do texto, responda as questões. Escreviu o título da receita? Escreveu o título da receita aqui, galerinha? Sim ou não? Se você respondeu não, você tem que voltar e colocar o título aqui para responder sim. Escreviu. Separei as palavras com um espaço em branco, lembrando que cada palavra que vocês irão escrever aqui, entre uma palavra e outra, tem que ter um espacinho em branco, não é mesmo? Inseri. Copiei os ingredientes e as quantidades de cada um deles. Copiou os ingredientes aqui? Sim ou não? Inseri o modo de preparo na ordem correta. E aqui, vocês colocaram o modo de preparo na ordem correta? Sim ou não? Faça as adequações necessárias ao terminar. Destaque a receita do material de apoio. E se desejar, teste com a ajuda dos seus familiares, como a prof. Jafê já falou para vocês, não é? Se vocês quiserem fazer, tenho certeza que vai ficar super gostoso. Beleza, galerinha? Essa foi a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Beijos e até a próxima!